Eu não me lembro de quem era e de quem eu sou Tudo que eu aprendi na vida é lá que me ensinou Mas certo dia Rachel desapareceu E daqui para descobrir porque ela me deixou Quem subir é o topo da torre Pode realizar o desenho que quiser Então eu esteja aqui a partir de hoje Vou realizar o sonho daquela mulher Pode ser pra te regular, pra parte entrar Mesmo sendo a competição, fiz amizades Primeiro testo uma parede, atravessar Mas por algum motivo venço essa animada dificuldade A gente eu encontrei Mesmo que eu esteja com o grupo, sabe eu não li Me sacrifico pra proteger quem esteve comigo Deixe o controle, o golpe e a derrota nos proporciona Protegi-la, fui ferido e parece que entrei em toma Ela tá mentindo pra mim E se recusa a me ver Se minha fraqueza incomoda Então não é esforço de você Até que eu suba ao topo da torre Até que as estrelas você consiga ver Vou continuar subindo cada dia em nós Só por você, só por você Eu vou até o topo para te reencontrar Afinal estou, porque eu duas coisas que somente ela terá A torre nos torna um monstro, o monstro, o monstro Só realça quem nós somos, somos, somos Eu quero alcançar o topo, topo, topo Para descobrir quem sou Mesmo que ela me despreza Ainda vou tá lá pra jutar Mesmo que ela me odeie Ela ainda quer apoiar Não voltei meus amigos Pois não quero chegar ao topo da torre No ponto que eu acredito Eu te vou ensaquear Ou por que você fez isso me vá E onde foi que esse seu sentimento veio As últimas palavras foram Se você tá machucada, então por ti lutarei O seu desejo, eu juro, eu te o realizarei Estamos curto e no campo feio, então não esperei Que eu iria ser traído pela mulher Que eu amei Cuidado como morto, mas sobrevivei Treino até o limite Pra poder subir Devia continuar morto, mas vou todo fim Já que não consegue me matar Eu vou embora daqui Cada um, cada um com seu destino Mas ainda tinha esperança Alguma forma de ter o meu lado Nem o menos a ganância Toda distância, falta de confiança Não adianta, pelo visto, se eu enxergo Chega feio, meu amei, então Vamos ter a última conversa Mas é tão narcisista que ainda se acha certa Acho que trai os outros pra realizar essa merda Não adianta o resto e para nunca mais te ferro Tô me segurando muito para não matar você Não adianta, pelo visto, se eu enxergo 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 Eu vou até o topo para te reencontrar Aqui nós estamos Mas tem duas coisas que somente é bater A torre nos torna um mundo O sol realça quem nós somos Eu quero alcançar o topo Para descobrir quem sou Nino No 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 沒有 Claro Claro C Y T No 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 Obrigado.